Um policial civil foi alvo de uma tentativa de assassinato, crime registrado em Santa Vitória. Marina Caixeta novamente conosco, trazendo as informações desse caso. Algum envolvido no crime já foi preso, Marina? Olha, Lu, ele na verdade, a polícia civil foi atrás deste criminoso e ao abordá-lo no local onde ele estava, houve troca de tiros e ele acabou morrendo, o criminoso. Segundo a polícia civil, o escrivão da polícia civil de 39 anos estava em uma boate no bairro Morumbi, em Santa Vitória, quando ele estava saindo, este criminoso de 25 anos abordou o policial e ali ele atirou nele com um revólver calibre .32 e fugiu. O policial foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, trazido aqui para Uberlândia. O suspeito fugiu do local, mas os policiais civis conseguiram identificar e localizar o criminoso, que já tinha passagens por direção perigosa e também tráfico de drogas. Os policiais foram ao local onde ele estava, como eu disse, ao ser abordado, o jovem reagiu e disparou contra os policiais, que revidaram e também acertaram o criminoso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local. Já o policial, Lu, segue hospitalizado em estado grave e estável. Ele passou por duas cirurgias para retirada de parte dos projéteis que acertaram o policial. Luciana? E estamos todos em oração pela rápida recuperação desse policial, a polícia civil inteira também acompanhando esse caso. A galera vai bater de frente com a polícia, acha que vai receber carinha dose, né? Tomara que ele consiga se recuperar o quanto antes. Obrigada, Marina.